Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre a votação do mês de julho. Pra quem não sabe, essa votação a gente faz todo mês e é uma votação onde vocês vão escrever aqui no comentário o que você quer ver aqui no canal, o que você quer que eu faça agora pro mês de julho. E eu vou escolher os quatro ganhadores, aqueles quatro mais curtidos, mais pedidos, e eu vou fazer e vou postar aqui no canal toda sexta-feira. Então eu posto sempre na quarta-feira o vídeo semanal e na sexta-feira eu posto aquilo que vocês pedem. Eu posto os ganhadores da votação desse vídeo aqui. Então se você quer deixar o seu pedido, deixa aí nos comentários o que você quer que eu faça, a sua sugestão. Agora é pro mês de julho. E não esquece de pedir pros seus amigos virem aqui votar, entrar no canal e curtir o seu pedido, curtir aí o seu comentário, porque aí você vai ter mais chances de ganhar. Aqui, gente, eu tenho alguns dos trabalhos que eu já fiz e postei aqui no canal a pedido de vocês. Esse aqui é uma caixa que eu fiz pra presente pra dia das mães, que o pessoal pediu. Esse violão foi pro dia dos namorados. Esse aqui foi uma ideia pra festa junina. Tenho outros trabalhos que eu já postei, mas não cabe tudo aqui. E agora na sexta-feira falta o último vídeo que vocês pediram agora pro mês de junho, que é trazer ideias pra reciclar pote de margarina. Eu já fiz, eu já tenho a ideia do que eu vou fazer com esse pote de margarina, inclusive eu já fiz. Mas é surpresa isso, vocês só vão ver agora na sexta-feira. Lembrando que a votação começa hoje, dia 23, e vai até o dia 30. Então tem bastante tempo, tá, pra você deixar aqui nos comentários o seu pedido, pra você pedir pros seus amigos virem aqui votar no seu pedido, pra curtir. Então como o mês de julho tem quatro sextas-feiras, são quatro vídeos que eu vou postar de quatro comentários mais pedidos e mais curtidos. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é pra falar sobre a votação. E lembrar vocês de votar, deixar sua sugestão, deixar seu comentário, fazer o seu pedido, porque serão os próximos vídeos do mês de julho. Um super beijo e tchau, tchau!